Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente aqui tá chegando aos 22 mil inscritos, mano. Então é muita coisa, é muita gente. Então vem fazer parte da Família Nunes, tem vídeo novo todo dia. São de dois a três vídeos novos, sempre às 11h30 tem o Nerd React e às vezes sai um pouco antes, dependendo da novidade, né? Tem livezinha, tem vídeo de eu meter com Nazai, só na malemolência do Jutsu doido. Mas enfim, eu aposto que vocês vão se interessar aí, então dá uma olhada, beleza? E galera, mais uma vez também eu falo, ativa a notificação e deixa teu like, mano, que é muito importante. E comenta qual o teu rap favorito do Iron Master ou do Papyrus também, comenta aqui que eu quero saber, beleza? Beleza? Enfim, família, hoje a gente vai tá reagindo ao rap da Ladybug e da Cat Noé... 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 Mano, é chique esses nomes, tá ligado? Enfim, do Miraculous, do Equilíbrio Perfeito, enfim. Iron Master é nóis, mano. Tamo junto aí, meu garoto. E enfim, gente, tem outros reacts dele, então confere aí no canal, beleza? Beleza? Enfim, sem mais enrolação, acho que eu dei enrolação demais e eu já dei o tempo suficiente de tu clicar no sininho... No sininho não, né? De tu clicar no inscreva-se. Meu Deus do céu, as pessoas não vão se inscrever se eu continuar assim. Não clicar no inscreva-se, mano. Se inscreve aí, na moral. Eu aposto que vocês curtiram esse meu estilo aqui, ó. Louco. Enfim, vamos lá pra tela de react, né? Já estamos aqui na malemolência do moleque doido, então vem comigo, deixa o teu like, se inscreveu no canal, então. Bora lá. Ó, já gostei, já gostei. Ó, letra, Papyrus, Iron Master, Beat Max. Música 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 Caraca, mano, que beat. Música Ó, essa aqui é a quebra de ritmo. Música Caraca, mano, que demais. Música 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 Caraca, mano. Mano, sensacional, gente, não esquece, não esquece de deixar o like. Música Música Caraca, mano, incrível. Música Caraca, mano, incrível. Música 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 Pessoal é a luta contra o mal, mesmo se ele persiste, a dupla protege o Paris, até o final, os sentimentos podem te controlar, Rock Moth está dependendo disso, não precisa chorar, quando você me ouvir gritar, talismã e cataclismo! Caraca, mano, que incrível, na moral, na moral, meus sobrinhos adoram Miraculous, a Julinha, você é louco, enfim, família, simplesmente incrível, não tem outra coisa para dizer, que ritmo, aquela quebra de ritmo no início, inclusive, estava num tom mais um e começa a dar uma batidinha, isso é demais, e as vozes combinando assim, meu Deus do céu, coisa boa! Quando é Papyrus e Iron Master e toda a equipe aí junta, mano, tem que dar uma coisa boa, né? As duas vozes foram incríveis, tanto a da Miraculous quanto a da Cat Noé, mano, eu adoro essa palavra, Cat Noé, é francês, não? Então vamos acabar falando francês? Brincadeira, gente, brincadeira da parte, se inscreve aí, ativa o sininho, comenta o que tu achou, beleza? E assiste os outros aí, vai comentar nos outros vídeos também, que eu quero ver se você gostou mesmo, mano, gostou do canal, tem que comentar nos outros vídeos. Então eu espero vocês, deixa o like, valeu, valeu e fui! Tchau, tchau!